Vamos aos spoilers completos e traduzidos do capítulo 1071 de One Piece após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Sondi e você está no canal Spoilersista e temos a tradução das páginas do capítulo 1071. Lembrando que oficialmente esse capítulo só será lançado no dia 8 de janeiro. Ah, e aqui nesse canal não vou colocar as scans, mas terá um mais completo amanhã no meu canal secundário. Vou deixar o link na descrição, se inscreva lá e assista amanhã. Bom, na capa, página colorida, vemos a tripulação dos chapéus de palha, todos e no meio a Uta. Observação aqui, o Uta gostou muito dessa personagem, se preparem. Página 1. O capítulo começa onde vemos que Bartolomeu Kuma está voando e ele diz Kaxing. Então ele bate em algum lugar. Vemos ele se aproximando dessa ilha. Ao bater nela ele causa uma explosão. Página 2. Os gritos dos moradores do local. Ah, é Bartolomeu Kuma. De onde ele veio? Então vemos em um quadro Bartolomeu Kuma estirado no chão. Os moradores continuam falando surpresos. Ele não é invencivo escrabo dos terubitos? Vemos então uma caixa de diálogo que diz. No setor nordeste da ilha. Os moradores começam a correr quando Kuma começa a se levantar. Eles continuam gritando. Ele está se movendo. Página 3. Enquanto vemos Kuma ainda se levantando, novamente vemos a caixa do narrador que diz. Nas imediações, a zona de embarque de Bandola, o ex-Tichibukai Bartolomeu Kuma. Todos os soldados da marinha dirijam-se ao local imediatamente. Todos os residentes da ilha, por favor, se afastem. Ele é perigoso. Ele é um escravo sob os cuidados dos dragões celestiais ou terubitos. Não se sabe qual programa está seguindo, então o consideramos extremamente perigoso. Então a cena muda. Vemos a caixa de diálogo que diz. Novo mundo, Egghead, a ilha do futuro. Robin Lute diz. Encontre as localizações onde Vegapunk poderia escapar e destruam todas. Sim senhor, dizem os agentes. Então vamos a uma página dupla. 4 e 5. Enquanto vemos os agentes com as armas nas mãos, Robin Lute continua ordenando. Ele diz assim. Não hesitem em destruir os barcos. Sim senhor, respondem os agentes. Novamente. Então Robin Lute olhando para cima diz. Nós obtivemos o comando sobre os serafins. Mas como vamos atrair o inimigo para fora da Frontier Domo? Kako então diz. Sim, isso parece ser muito poderoso. Stulce alerta Robin Lute sobre as ordens da marinha para não atacar o Yonkou. Mas Robin Lute diz. Eu não reconheço o chapéu de palha como o Yonkou. Então dentro do Domo vemos que Shaka olha para o monitor. Ele diz. Os agentes do governo estão bloqueando nossas rotas de fuga. Nossos navios podem estar bloqueados também. Vegaforce está incapaz de voar além dos limites dessa ilha. A estratégia dos inimigos está muito bem formulada. Então vemos um quadro com todos os Vegapunks ali. Lógico sem a Atlas. Lute então diz. Nós vamos nos vingar deles pelo que fizeram com a Atlas, certo? Estou muito animada para isso. Pitágoras diz. Não, não pense assim. Vegapunk real então diz. Eles provavelmente virão aqui para cima. Deveríamos estar fugindo agora. Mas parece que não podemos evitar uma luta. Yorke sonorento então diz. Ah, algo interessante está acontecendo. Shaka então diz. Lilith. Se você está pensando em um ataque imprudente, descanse. Edson diz. Eu, Eureka, vou criar uma tecnologia de ponta. Lilith então diz. O que você está dizendo? Qual o problema em contra-atacar aqueles idiotas que estão tentando nos matar? Contra-atacar não é o nosso objetivo? Para o nosso corpo principal, estrela, escapar? O resto de nós não passa de gatos sobressolentes mesmo, que ofereçamos nossas vidas. Shaka então responde. Mas não pense que isso significa que não há problema correr desenfreadamente pelos seus próprios caprichos, viu? Lilith encalando o Shaka diz. Eu realmente odeio você por ser bonzinho. Você sabe disso, né? Shaka responde. Ah, por mim tudo bem. Página 6. Vemos o real Vegapunk que diz. Ainda soube sintomar o sinto muito pelo que aconteceu com ele. Só porque ele me deu cobertura? Pitágoras então fala. O que devemos fazer? Ainda há outro aliado nosso que está nessa ilha. Edson então diz. Não espere se nós tornarmos aliados. Então vamos perder qualquer lugar para correr e ser caçado pelo governo. Nesse quadro, enquanto Edson fala, vemos Yorke dormindo como pedra. Vegapunk real então liga Nundayden Bush e diz. Estou em Apu, salve-me Kwasar. Edson diz. Implorando por sua vida sem pingo de contenção. Uma voz do outro lado do Denemushi, a qual não podemos ver, diz. Claro. Tenho acatado suas ordens. Enquanto ouvimos o cateado desligar do Dedemushi, Vegapunk real diz. Uau, nós temos ajuda agora. Agora a fuga deve ser fácil para deter a CP0. Elite então diz. Usarei o Vegaforce para nos transportar até o porto. Chaka então diz. Eu estou bem com isso. Vamos depressa. Ah, por favor, não haja como uma atiradora, tá? Chaka diz isso porque Elite está segurando uma arma em punhos. Página 7 Vegapunk então olha para os chapéus de palha e diz. Ok, agora para vocês. Os preparativos estão prontos. Deixe-nos entrar em seu barco. Somos 7. Usopp diz. 7? Isso tudo? Nami diz. Dor, que dor. Com olhos de coração, Sandy diz. Elite-chan, vai vir também. Eu sou a favor. Frank diz. Uma viagem com o maior cientista do mundo. Todos os 7? Super! Então vemos uma caixa de diálogo. dentro do laboratório. Luffy grita. Espere! Espere! Eu disse espere, Bonney. Vemos Bonney com uma arma na mão correndo furiosa. Ela diz. Vegapunk, como ousa usar insetos? Chopper diz. O rancor dela é sobre os insetos agora. Não mate ele, Bonney. Então, ouvimos o som de beep. Beep. Luffy olha para cima. Hum? Página 8 O som do beep continua. Sistema de defesa lab fez e Frontier Dome desativado. O beep continua falando. Desativado. Então vemos Chaka que diz. O que? Quem fez isso? E por que? Lilith nervosa fala com Pitágoras. Ei, tem alguém na sala de controle? Pitágoras diz. Não, não tem ninguém lá. Então vemos Robin Luth que diz. O que está acontecendo? Isso pode ser uma armadilha. Vocês acreditam mesmo que uma falha tão conveniente poderia acontecer nesse momento? Nós vemos que Stussy também está bastante com furos. Página 9 Kako usando Kenpo diz. Olha isso. É uma rara oportunidade. Robin Luth também usando Kenpo diz. É, parece que os céus te abandonaram, Vegapunk. Ali é o barco dos chapéus de palha, não é? Olha, tem robôs aqui também. Não pode ter nenhum navio para eles fugirem. Vamos destruir ele também. Kako então diz. Eu cuido disso. Amanedashi. Página 10 Então vemos uma silhueta de alguém dormindo. É Zoro que acorda e já desembanha sua espada. Então vemos um clash. Kako diz. O que? Zoro então responde. Quem perturbou meu sono? Vemos Kako em choque. Página 11 A cena muda para dentro do domo. Vegapunk Pitágoras diz. Chaca, eu restaria as funções da Frontier Dome. Mas a CP0 foi autorizada a entrar. Chaca então diz. Que pena. Então chegamos tarde demais. Eles podem mirar no navio dos chapéus de palha. Se não o ajudarmos, poderemos perder a nossa única chance de escapar. E ele sorrindo já com arma nas mãos diz. Viu? Eu disse que isso é guerra. Vemos Dami que diz ao ver Luffy e os outros chegando. Ei Luffy pessoal, por aqui. Página 12 Vemos Luffy que diz. O que? Já estão saindo. Acabamos de chegar. Vamos relaxar um pouco mais nessa ilha. Usopp diz. É, eu queria relaxar, mas isso é uma ilha do governo para início de conversa Luffy. Nami diz. Robin Luffy está aqui. Você encontrou ele, não foi? Sandy então diz. Onde está Bonnie, aquela pirata de cabelos longos? Robin diz. Agora que você mencionou, cadê o Vegapunk? Então vemos Bonnie correndo atrás de Vegapunk que grita. Que ah, pare Bonnie, eu estou com pressa. Deixe-me ao menos te dizer o que eu quero dizer. Bonnie que ataca Vegapunk sem perdão diz. Você tem apenas duas opções. Vegapunk então diz. Não, eu não posso. Me desculpe. Deixe-me ao menos dizer as razões. Página 13 A cena muda e vemos uma caixa de diálogo. Novo mundo Certa região do mar Vemos um barco e alguém que diz de dentro dele. Oh, esse peixe é bizarro. Então vemos que o barco é dos piratas Kid. Vemos Killer que olha para um mapa. Ele diz assim. Kid, acorde. Estamos chegando a uma ilha. Vamos atracar aqui ou não? Kid diz. Depois de todo esse tempo, você acha que vamos pensar duas vezes em desembarcar? Alguém então diz. Eu não tenho certeza, mas essa ilha... Então vemos Kid sorrindo que diz. Sim, é Elbath. Elbath. Página dupla 14 e 15 A cena muda e vemos a base da G14. Ouvimos alguém dizendo. Não, nos arranje problemas. Vice-almirante Garp. Vemos então que a voz é da vice-almirante Doll que diz. Não vamos dividir as forças. Estamos indo para Egghead. Garp do Dendemmushi diz. Hã? Por que? Doll então diz. Há quantas décadas você está na marinha? Garp rindo diz. Haha. Ok, ok. Nós já estamos aqui. Doll diz. Aqui aonde? Vemos alguém. Que diz. Garp. É o vice-almirante Garp. A pessoa que diz aos gritos e aos choros é Helmepo. Ele diz. Kobe. Kobe foi capturado pelo Barba Negra e nós não podemos fazer nada. Garp então diz. Pare de chorar. É difícil só de ver isso. Em todo caso, entrem no barco. A partir de agora vamos para a ilha dos piratas. Nós vamos bater em alguns piratas deles lá. Helmop ao show diz. Esse é o mirante Garp. Fim do capítulo. E estes foram os spoilers completos do capítulo 1071 traduzidos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha. Ajuda demais o canal. Deixe seu like e ative o sininho. Ah. E nós estaremos trazendo mais spoilers completos. Mais completos que esse amanhã no canal secundário. Beleza? Então se inscrevam lá. Link na descrição. Para ficar por dentro. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 E aí